E tem reforço chegando no Botafogo, o zagueiro Luiz Segovia foi aprovado hoje nos exames médicos, vai assinar com o clube por três temporadas, o Botafogo deve anunciar ele já já. Jogador canhoto, pedido de Luiz Castro, zagueiro canhoto, campeão ano passado com o Independiente Del Valle da Sul-Americana, 25 anos. E aí, chega para ser titular? Comenta aí, torcedor botafoguense. Tchau, tchau.